Música Ministro da Agricultura, o Ministro de Obras Públicas, lá concorda o resultado do Zulfene, Biaturo, Sirenia, Ministério, Desempenho, LADIEC. A FUN, Instituto Matadalan Sorfeino, Pesquisa, fosse resultado do Zulfene, com o desempenho com o Varonian, durante o TINAN e Daniel Arran, e a NB, resultado do Fere, a TUDO, Ministério da Agricultura, no Ministério das Obras Públicas, e a prestação de serviço, LADIEC. A NB, Ministro da Agricultura, no Ministro das Obras Públicas, lá concorda o resultado do Fere, da pesquisa, e envolve uma oito andete, NB, lá representa a maioria da população e o território LADIEC. A NB, lá concorda também. É oito andete, mas tem que ter que ter que ter que ter que ter. É, mas no Rússubá, é agricultor, se ele não vai, depois lá quer que o Rússubá seja, seja, mas com dados ainda nem. Na metodologia, é 75, mais de 75% de agricultor. Agora, o SIDA, não é a doceira, mas tem o Ministério do Ministério, o Ministério do Ministério do Ministério do Diário. Mas estamos bem, temos que ter a nação democrática, temos que ter a monitorização, fiscalização, o parlamento, o NGEO, o NGEO, o NGEO, avons também embrulado, a carta e quem nos falou, nós temos que ter que apreciar o Ministério da Agricultura em serviço durante o ano, pronto, e está apreciando muito a minha opinião, muito a minha opinião, mas está na parte de serviço, na parte de boca, hoje nós chamamos de serviço do setor da agricultura, e tem um objetivo de aumentar a produção, pronto, é muito a minha opinião, e está nasão democrata, mas há uma questão sobre a metodologia, agora nós devemos ter cuidado com isso, nós estamos Realizeur de mesa em serviço do setor da agulher, eSet vale o serviço, podeенных, a gente pode ter a mercado, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL